Olha, agora a gente fala de um caso curioso aqui no Balanjo Geral. Um homem foi preso, suspeito de receber R$ 100 para furtar um Fiat Uno. R$ 100. Vou te dar R$ 100, você vai furtar aquele carro pra mim lá. Qual carro? Aquele lá. Sem conto. É pegar ou largar? Pego. Quem vai contar pra gente esse caso inusitado é o repórter Miguel Brás. Ei, Miguel, ainda bem que eu não tô precisando de R$ 100, eu tô fora. Ô, Nico, hoje em dia a pessoa oferecer este valor ou até um valor a mais é suspeito, viu? Mas este caso aconteceu na madrugada de hoje no bairro Turmalina, aqui em Governador Valadares. De acordo com a polícia militar, esta pessoa presa já é conhecida por praticar o mesmo tipo de crime, com o mesmo modelo de veículo. Até então, no modus operandi dele, ele usava chaves de fenda. A gente vê aí nas imagens que duas chaves de fenda foram apreendidas pela polícia militar. A PM informou o seguinte, que foi informada sobre o furto após o dono do veículo perceber que o veículo, logicamente, havia sido furtado. Então, a polícia foi pra lá e encontrou o carro nas margens da BR-116, ali na região do bairro Turmalina. O boletim de ocorrência ainda traz a informação que este homem preso, após cometer esse tipo de crime, ele depena os veículos e depois desmancha. No caso, o veículo foi recuperado, o homem foi encaminhado para a delegacia de polícia civil aqui de Governador Valadares, agora, encarar as autoridades policiais. Mas, como já foi adiantado, ele recebeu R$ 100,00 para cometer esse tipo de crime. Aí, entra aquela questão. Quem ofereceu? É um caso que está nas mãos da polícia também, Nico. Daqui a pouco, descobre quem é. Aí, oferece R$ 100,00, Miguel. Para capinar um lote, a pessoa não aparece. É, R$ 100,00. Lava essa frente da casa pra mim aqui. Lava o telhado da minha casa. Sabe que lava a telha, né? Tem gente que manda tirar a telha. Eu lavava quando era mais novo. Lava as telhas. É uma luta pra lavar a telha, viu, menino? Não vale só 100 conto, não. Capina esse lote pra mim aqui. Aqui, dá uma pintada nessa calçada pra gente fora, fora, que eu te dou R$ 100,00. Ah, pega. Agora, toma R$ 100,00. Tá vendo que carro lá? Furta ele pra mim. Tô precisando desmontar um carro igual aquele pra vender umas peças aqui que tá precisando. Aí, o sujeito vai lá e cai nisso. É como bem escreveu a edição aí. Encomendado, né? É, não é brinquedo, não. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui.